Vem comigo esta noite E não te arrependerás Lá fora o frio é uma suíte Amor aqui tu terás Era seu beijo, esse querido Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Nos queremos deixar Tu ouvirás o que eu digo Eu ouvirei o que dizer Fica comigo esta noite E então seremos felizes Vem senhor, fica comigo esta noite E não te arrependerás Lá fora o frio é uma suíte Calor aqui tu terás Terás meus beijos Fica comigo esta noite E não te arrependerás Quero em teus braços querida Adormecer e sonhar Esquecer que nos deixamos Sem nos queremos deixar Tu ouvirás o que eu digo Eu ouvirei o que dizes Fica comigo esta noite Fica comigo esta noite E então seremos Nós todos Felizes Felizes Aplausos